E aí pessoal, tô de volta. Tô de novo nesse paraíso maravilhoso. Hoje é domingo, né? Não sei quando esse vídeo vai sair. E eu vim aqui de novo, tá fazendo um frio gostoso, mas ao mesmo tempo tem um sol. E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas miniaturas de perfumes que eu tenho aqui. E se vocês quiserem saber quais... Bom, gente, eu tenho algumas amostrinhas, amostrinhas que eu tô comendo o meu torresmo. Que delícia, gente. Alguém já comeu o torresmo aqui? Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Torresmo é vida, pra quem não conhece, coma. Bom, então eu vou começar com esse aqui que é o L'Absolute Narciso For Her. É uma miniatura do Narciso Rodrigues. Essa aqui, ó, gracinha. Lindo, lindo, lindo. Essa amostrinha, essa amostrinha, essa amostrinha, eu sismo que são amostrinhas. Miniaturas, ok? Miniaturas. Elas são lindas. Eu acho que se eu não gostasse tanto de perfumes, talvez eu colecionaria essas miniaturas. São lindas, divinas. Bom, o próximo é o Dior Addict, esse rosinho aqui, ó. Ele é uma delícia, gente. É muito gostoso. Nossa, uma delícia. Eu já usei mais duas vezes. Então esse aqui é o Dior Addict. Lindo, né? O próximo eu tenho dois da Dior. Um é o Poison, o Eau de Parfum. Esse aqui, o frasquinho também é divino, gente. Essas miniaturas são muito chiques, né? E tem também o Hypnotic Poison e o Sensuário. Esse aqui. Então eu tenho dois. Eu tenho também isso aqui, gente. Isso aqui é uma amostrinha do Salvador Dalí. Olha como é que ele vem. Não é uma gracinha? Não é pra comprar? Olha que delícia. Eu tenho também esse aqui do Boticário, que é o Egeo Blue. Esse aqui, se eu não me engano, são 10 ml. E eu gosto de usar, colocar na bolsa, né? E repor, enfim, levar pra viajar. Também é bacana. Eu tenho também uma miniatura de uma nota. A nota de cannabis. É um perfume de cannabis. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu tenho uma linha desses frasquinhos aqui, ó. Cada um tem uma essência diferente. Bom, o próximo é do Calvin Klein Free. Esse aqui tá quase acabando. Eu uso mesmo. E é muito legal pra deixar na bolsa. E também tenho esse aqui, que é o do Correis. Esse aqui é o pimenta... Pimenta vermelha. Pimenta negra. Esse aqui, ó. Eu também tenho uma miniatura de um perfume da Pumy Bear. Esse aqui, que é o Beautiful. Lindinho, né? Bom, então esses são os perfuminhos. As minhas miniaturas, né? Que eu tenho. Né? São pouquinhas. Mas eu espero que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau.